A sustentabilidade pode ser para todos? De quem é a responsabilidade e como a gente pode fazer um desenvolvimento sustentável? Hoje o Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo, gerando mais de 80 milhões de toneladas todos os anos. Mas apenas 3% disso recebe o descarte correto. E quem você acha que está na base dessa pirâmide? Se a gente for olhar, é um ator que está sem remuneração adequada em situação de alta vulnerabilidade. Se você pensou o catador, você acertou. Hoje ele é responsável por 90% de tudo que é reciclado no Brasil. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu um brother coletando nas ruas. Só que se vocês já pararam para pensar como é a remuneração dessa galera, e se a gente já conseguiu desenvolver uma metodologia que consegue transformar tudo que antes era considerado lixo em matéria-prima para novos produtos e em renda para a população, por que a gente ainda tem uma cadeia tão instável? Por que as 800 mil pessoas que trabalham com coleta seletiva todos os dias no nosso país ainda são tão invisibilizadas? O nosso sonho é fazer a reciclagem acontecer. A gente acredita que o descarte correto transforma. E a gente vê no Brasil uma grande potência para a gente conquistar uma cadeia mais funcional, mais justa e equilibrada. E como que a gente faz isso? O nosso trabalho é justamente conectar todas as áreas da cadeia para que a gente possa otimizá-la. Nas solos, a gente conecta marcas e territórios para conseguir desenvolver soluções que são estruturantes e criativas. As marcas, elas operam como os nossos financiadores. Os territórios, principalmente através das prefeituras, são os nossos apoiadores em logística e infraestrutura. Os catadores, eles entram como os nossos fornecedores-chave e também como os nossos beneficiários. E, por fim, depois que toda essa operação está acontecendo, toda a massa que é coletada, ela é destinada para a indústria recicladora, virando novos produtos e dando continuidade para a circularidade da economia. E para contar um pouco sobre a nossa experiência e como é possível fazer isso acontecer, eu vou falar sobre a maior festa de rua do mundo, o Carnaval de Salvador. Enquanto é trabalho para uns, é folia para outros. A gente costuma brincar que é o décimo terceiro dos catadores. Em 2023, a gente conseguiu enfrentar dois grandes desafios. O primeiro é como tornar essa operação do Carnaval mais justa, já que ela costuma ser muito precarizada. O segundo grande desafio é como aumentar a taxa de reciclagem do plástico, já que no Carnaval, o alvo do material costuma ser as latinhas, por ter mais valor agregado. E como que a gente fez isso acontecer? Aqui em Salvador, a gente distribuiu oito centrais de reciclagem entre os dois principais circuitos, o da Barra e o do Campo Grande. Lá nesses centrais, a gente concentrava a compra desse material vinda dos catadores autônomos. Tudo isso sempre sendo feito em parceria com cooperativas de reciclagem. Lá, a gente conseguia garantir que o valor da compra do material era justo e equilibrado com o do mercado, e a gente também conseguia essa ponte de conexão com os catadores autônomos, para a gente conseguir fazer a distribuição de kits, de alimentação, de EPI, de fardamento. E também, além disso, a gente faz a instalação de banheiros para banho, já que muitos catadores moram nos circuitos durante o período de Carnaval, por morarem nas suas verdadeiras casas muito distantes, ou às vezes nem mesmo em Salvador. Eles veem aquilo como uma oportunidade econômica mesmo, de fazer dinheiro durante aquele período. E a gente pega, através dos resíduos, transformando o Carnaval nessa potência socioeconômica de desenvolvimento de pessoas que trabalham com coleta seletiva todos os dias. Com cinco anos de atuação, já estamos presentes em mais de seis estados. Já reciclamos mais de 840 toneladas de resíduo, e já geramos mais de 2 milhões de renda para os catadores. Tudo isso com a liderança 100% feminina em um país onde apenas 5% das startups são fundadas por mulheres e apenas 2,4% dos investimentos chegam até o Nordeste. Nós acreditamos no poder de todos e cada um para toda essa transformação acontecer. E sim, isso significa que todo mundo aqui também tem um papel a ser cumprido. A gente quer desafiar todo mundo aqui a refletir sobre todos os resíduos que estão descartados todos os dias na sua vivência. E pensar que tudo aquilo ali que está indo para o lixo poderia estar se transformando em renda para a população e insumos para novos produtos, para que a gente tenha uma cadeia mais equilibrada, uma cadeia mais sustentável e que explora menos da natureza. Eu queria também desafiar todos vocês a conversar mais com cooperativas, com associações e com organizações que fazem a reciclagem acontecer nas suas comunidades, para que a gente possa se fortalecer enquanto agentes da transformação. E a gente consiga também se conectar com as nossas grandes lideranças no Brasil, principalmente as lideranças políticas, para que a gente consiga cobrar deles que sejam desenhadas soluções verdadeiramente estruturantes para que a reciclagem, sim, seja para todos. Obrigada, 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 obrigada O que é o que é o que é?